Hora do WhatsApp 9, 911 1443, o seu recado tá aqui no telão. Boa tarde meu amigo Nico, sabemos que o seu programa é nota, que é o amor? Nota, esse tantão de gente que podia gritar também, meu programa é nota? Sim! Ah, aí sim hein! Agora com meu amigo Enes Cândido ficou nota, o que? Mil, dez mil, dez milhões? Isso tudo que vale um deputado? Dez milhões! Você está de parabéns! Manda um abraço pra minha esposa Júnior, tamo junto! Manda essa foto pra mim aí ó, ó, essa foto tem a frase aqui hein! Alô Márcio, tamo junto! Próxima! Boa tarde Nico, manda um abraço pra mim e pros meus filhos Victor e Vitória! Somos aqui de novo cruzeiro, você seu nota... Ah, sucesso sempre! Um beijo no seu... Ué, tem um neném aqui com ela? Próxima! Oi Nico, tudo bem? Tô! Quando você virar aqui de novo em Teó, pra nos dar o prazer de te conhecer pessoalmente e tirar uma foto com você? Eu vou aí agora! Eu amo Teó! Eu vou aí! O Vitão tá marcando! Alô Sargento Micael! Olha o churrasco Micael! Um abraço pra todos vocês! É a Eliane aqui de Teó! A Eliane Figueiredo! Essa não me abandona não! Próxima! Oi Nico, tudo bem? Tô joia! Sou Adriana do Santa Rita! Assisto o Jornal todos os dias! Segunda, terça, quarta, quinta e sexta! E sua equipe são... Você e sua equipe são nota... Eu vou falar agora! Meu! Nico, te deram o apelido de chocolate! E eu assino embaixo! Conte que eu pareço chocolate! Pareço, Gabigol, chocolate? Vou te mostrar que é do chocolate! Do chocolate, o amor é feito! Do chocolate, choque, choque, chocolate bate o meu coração! A minha mãe acha lindo! A minha mãe é a primeira que me chamou de chocolate! Próxima! Boa tarde! Balanço geral! Sou a Márcia Gonçalves e resíduo no bairro Vilaíza! Passando aqui, como sempre, pra dizer que estou ligadíssima no meu jornal preferido! Vocês são top! Top aqui, ó! Produção, vocês arrasam! Ó! Falando a Dani, a Dani tá no estúdio hoje! Ela é bem humilde, né? E Nico, você arrasa! É insubstituível! Já falei isso com o Saulo! O Saulo fica aí, não sei o quê! Você tá doente? Tá gripado? Sai pra lá, Saulo! Tá amarrado todo mal! Amamos você, seu lindo! Gente, mas eu tava olhando hoje de manhã mesmo, Jairão! Na hora que eu pintei o cabelo, eu falei... Eu tô mais bonito em todos, diretor! Você não tá achando, não? Alô, diretor! Deus abençoe muito você sempre! Tá cheio de gente acompanhando as mensagens que hoje estão doidos, estão sofrendo o que o Lamont sofre! Fala comigo, Nico! Tranquilo demais? Toda... Nossa, aí é top, hein! Que isso? Você é de algum filme? Quinta foi o aniversário de casamento dos meus pais! Manda um abraço pra eles! Meu amigo Neymar, que não é o menino Ney! E a Geisla! Esses são lindos, né? O Jotinha mexe com mágica! Eu trazei ele aqui, Jário! De fazer desaparecer o Lamonier! Você sumido aqui, Lamonier! Apareceu... Ah, eu mando aparecer você lá no Ceará, pra lá! Bem longe! Próxima! Oi, Nico! Sou a Duda! Todos aqui em casa assistem o seu programa todos os dias! Sexta, completei 13 anos! Manda um abraço pra mim! Beijo! Sexta não era ainda o mês mais bonito do ano, não era! Que dia que era sexta-feira? Era não? Era 30? Nasci em setembro! O melhor mês do ano é outubro! Agora o deputado vai mandar a camisa pra mim! Aí eu ali, ó! Ué, por que que eu tô daquele jeito? Eu tava fazendo corrida, se eu sou o Silvestre? Ah, você foi na festa da UAB, moço! Fala, Nicol Mendes! Foto tirada no dia 3 de setembro! Foi um prazer enorme te conhecer! Manda um abraço pro Paulo Augusto e pro Adair! E pra todos os garçons e ultimados da 43ª Subsessão da UAB! Tamo junto, hein! Boa tarde, família abençoada do BG! Sou Ana Cristina do bairro Tiradentes, em GV! Estou de folga hoje, estou ligadinho no seu programa! Manda um abraço pra minha madrinha, Virlândia Dias, do bairro Santa Rita! A Ana tá mandando abraço, madrinha! Pediu pra falar a benção! Benção, viu? Pra senhora, Leite! Próxima! Boa tarde, Nico! Aí sim, hein! Manda um alô pro pessoal do Alto Cemitério aqui em Tchó-Tchó! Seu programa é o melhor! Nota mil! Olha meu filho Heitor aí! Que Deus abençoe você e sua equipe! Balança Alto Cemitério! Mandou, Lamonier! Balança Alto Cemitério! Tamo junto, hein! Eu não queria morar no bairro que tem esse nome, não! Boa tarde para o melhor e excelente... Aí, anota isso aí, gente! O povo falando, ó! Boa tarde para o melhor e excelente apresentador de todo Minas Gerais! E eu ganho em todos os turnos, Lau! Deus abençoe sua vida, Nico! Amém! Manda um abraço para todos a sua equipe! Para o vovô Fantône Peço! Você é seu nota mil! Me chamou... Rain... Rain... Passaram quinta! Nós amamos muito! Ó, mandou, né? Parabéns para a professora da filha! Hã? É, é! É aquele negócio do bimestre, né, Lamonier? Você fazia isso muito, né? Caixa de bombom... Professor, ó! Professor, igual o Franco Dani! Ó, professor Carrasco! Ó, professor! Tô te mandando abraço e você tá baixando minhas notas! Pelo amor... Faz igual a Valéria Alves! Ó! Hehehe!